Vou fazer as coisas. Aqui eu vou solar. Isso aqui tá machucando o ouvido. Isso aqui tá incomodando, na verdade, essa região aqui. O que é que eu fiz? Eu arrastei qualquer um desses aqui pra cima e comecei a sondar frequências que estavam me incomodando. Então, com a rodinha do meu mouse, eu consigo diminuir ou aumentar a amplitude da gama de frequências que eu tô aumentando. Então, se eu quiser alguma coisa muito específica, geralmente eu vou reduzir isso aqui a simplesmente essa pontazinha assim. Vou traduzir pra vocês o que eu tô fazendo. Tirei aqui. Isso também tá incomodando. Já foi. Acho que agora... Tirei aqui. 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 Obrigado.